E falando em ocorrências, você sabia que dá para registrar um boletim de ocorrência pela internet? É, em alguns casos a vítima não precisa ir até uma delegacia para fazer esse registro. Em 2017 foram registrados mais de um milhão de boletins de ocorrência online. O recurso está disponível para alguns tipos de crimes e tem a mesma validade, viu, de um boletim convencional. Hector teve o celular furtado durante um evento em Rio Preto. Além do prejuízo por ter ficado sem o aparelho, o fato de ter que ir até uma delegacia durante o horário de trabalho para registrar a ocorrência também causaria transtorno. Foi aí que ele descobriu que tinha uma forma mais prática de fazer isso, o boletim de ocorrência eletrônico. Eu registrei muito mais prático, de fato, melhor do que na delegacia. Essa ferramenta foi criada em 2000 e pode ser utilizada para registrar alguns tipos de ocorrência. As mais comuns são roubo ou furto de veículos, perda de objetos ou documentos, acidente de trânsito sem vítima ou desaparecimento de pessoa. Para fazer o registro, basta acessar o site da Secretaria de Segurança Pública do Estado e preencher o formulário. Uma vez conferido que está tudo de acordo com as normas que disciplina esse boletim de ocorrência eletrônico, aí ele é validado e aí ele passa a ter validade tal qual aquele que é feito na delegacia fisicamente. Os crimes registrados em boletim de ocorrência eletrônico são investigados pela delegacia mais próxima da área onde ocorreu o fato. Em alguns casos, policiais civis podem procurar a vítima para checar as informações passadas no documento. O boletim de ocorrência é um documento para recepcionar a informação correta. Então também não se pode usar o boletim de ocorrência para fazer falsa denúncia de crime, até porque isso é uma infração penal.